Meu Deus, que calor, né, meninas? Minha, vamos entrar na piscina. Tá muito quente. Muito demais. Eu acho que melhor do que entrar na piscina seria morar embaixo d'água, que tal, hein? Ah, como pode? Não tem como. Eu tenho uma ideia. O quê? A gente pega uma casinha, coloca embaixo d'água e mora lá. Vamos fazer uma casa embaixo d'água, meninas. Você acha que dá certo? Eu tenho certeza, a gente vai se mudar pra debaixo d'água. Não sei não, hein? Eu tô dentro. Quem vai? Eu que não vou ficar aqui, né? Então vamos embora pegar aquela casa e botar embaixo d'água? Vamos. Será que vai dar? Vamos tentar. Vamos tentar. Pronto. A casa a gente já tem. Agora é colocar a casa embaixo d'água e se mudar pra lá. Ai, que maravilha. A gente nunca mais vai sentir calor. Nunca mais. Não sei como eu não pensei nisso antes. Vamos lá. Vamos colocar a casinha dentro d'água. Vamos colocar a casa. Será que ela boia ou afunda? Ah, minha filha, ela vai pro fundo da piscina e a gente vai morar lá. Olha. Não vira não, casa. Ai, não vira não. Eita. Melhor a gente entrar. Vamos colocá-la ali no canto? Tá. Nossa, tá fresquinha a piscina. Vamos lá. Ai, meu Deus. Essa casa não tá se comportando. O telhado tá saindo. Puxa a casa, Bel. A gente não pode ter casa sem telhado. Ela já tá no fundo da piscina. Agora eu tenho que colocar o telhado. Telhado vermelho. Vira pra lá. É assim, ó. Foi. Calma, deixa... Pronto, tô em cima da casa, Bel. Tô em cima também. Uhul. Já temos uma casa super aquática. Gente, olha só que ideia genial que a gente teve. Ela tá lá embaixo. Lá embaixo da água. Agora nós vamos morar lá, né? Eu acho que sim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito, eu poderia ficar aqui pra sempre. É, eu acho que é uma boa ideia a gente começar a pensar em se mudar pra debaixo d'água, uma vida super aquática daqui por diante, que tal? Sim, sim. É, mas tem umas coisas que são meio difíceis de fazer. A gente tem que se acostumando com isso, né, Bel? É, com certeza. Então foi isso. Tchau. Tchau. Nossa, Nina, que dia lindo, né? É, olha o céu como tá azul. Verdade. Nossa. A gente vai se divertir muito na piscina, né? Muito. Ai, eu quero pular, eu quero brincar, eu quero nadar, eu quero me divertir muito, porque tá muito calor. É. Então vamos deixar de blá 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 e vamos pular? Vamos. Então tá, eu primeiro, depois você. Tá. Tá bom? Tá. Tá animada? Muito. Então bate aqui. Vou lá. Vai, tô aqui. Eu vou. Vai. Eu vou. Vai. Eu tô indo. Vai. Eu vou pular, Nina. Eu vou dar o maior pulão, Nina. Você quer ir primeiro? Não. Então vamos tirar no pedra, papel, tesoura, que é melhor? Sim. Então tá. Pedra, papel, tesoura. E aí, quem vai primeiro? Você. Você, Nina. Tá. Você. 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 Então tá, eu vou então, depois eu te pego. Tá. Então vamos lá. É um. Lá foi. É dois. É dois. É três. E é. Tchau. Tá. Tchau, mãe. Ué. Cadê a água da piscina, Nina? Secou. Ué. Como é que secou? Como é que pode? Só tem um pouquinho de água, Nina. O que aconteceu? A gente vai nadar sem água. Meu Deus. E agora? A gente vai nadar sem água? A gente vai brincar aqui com o bolo. Tomar mais piscina com esse fio de água aqui, Nina. Mas não dá para nada sem água. Então a gente tem que arrumar um jeito de encher a piscina. A gente vai encher com água. Com água. Claro, né, Nina? Vamos encher a piscina. Eu tinha uma ideia. Vamos encher essa piscina, Nina. Tá muito calor aqui. Piscina sem água não tá com nada. E por quê? Baldinhos d'água. Me ajuda? Vou sim. Então tá. Gente, o que aconteceu? Cadê a água dessa piscina? Vamos encher, Nina. Põe seu copo. Será que isso vai dar certo? É claro que vai. Vem. Nina, não tem diferença nenhuma, Nina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.